Oi, gente! Eu sou a professora Nádia Cicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos uma aula de geografia. É isso aí! Na aula de hoje vamos estudar sobre agricultura e pecuária. Vamos aprender o que é agricultura e o que é pecuária. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar pela agricultura. O que é agricultura? É o trabalho de preparar a terra para plantar e colher. Observe a imagem. O agricultor preparou a terra e plantou uma plantinha no solo. Vamos lá? Continuando. Os principais produtos agrícolas do Brasil são arroz, mandioca, soja, batata, café, feijão, laranja, tomate, milho e cana-de-açúcar. Veja aqui as imagens de alguns desses produtos. Temos aqui o milho, o arroz, o café e a cana-de-açúcar. As pessoas que trabalham na terra chamam-se agricultores, lavradores e camponeses. Agora vamos falar da pecuária. O que é pecuária? É qualquer atividade ligada à criação de animais, tais como criação de bois, porcos, aves, cavalos, ovelhas, etc. A pecuária ocorre na zona rural e é destinada à produção de alimentos, que pode ser carne, ovos, leite, entre outros produtos, couro e lã. Os rebanhos podem ser bovinos, que é a criação de bois e vacas, suínos, que é a criação de porcos, ovinos, que é a criação de ovelhas e carneiros, caprinos, que é a criação de cabras e bodes, e equinos, que é a criação de cavalos. Agora vamos fazer uma atividade para responder algumas perguntas. Vamos lá. O que é agricultura? É o trabalho de preparar a terra para plantar e colher. E o que é pecuária? É qualquer atividade ligada à criação de animais. Terceira e última questão. Quais são os desafios que as pessoas que vivem no campo podem encontrar? O clima, que pode prejudicar as plantações. A distância dos centros urbanos. Centros urbanos são as cidades, tá pessoal? Então quem vive no campo mora distante dos centros urbanos. E o acesso a serviços básicos, como saúde e educação. Quem vive no campo também mora longe de posto de saúde, mora longe da escola. Então esses são alguns desafios que as pessoas que vivem no campo encontram. E se você curtiu a nossa aula de hoje, deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe com seus amigos. Desde já agradeço a todos. Obrigada a todos pela presença. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!